E, assim, falando de dificuldade, como é que era antes? Qual era que as suas maiores dificuldades antes? Você já tentou, né? Já, já tentei. Como assim? É fácil você copiar uma, pegar uma música, copiar ela ali e tentar fazer, assim, algum acorde. O problema é ritmo. Você pega ali, de repente, você se pede no meio do caminho, meu Deus do céu, pra onde eu vou, o que eu tô fazendo? De repente, ali, pelo método, ali, você consegue entender, parece que tu ouve ali o que tu diz, o que tá lá no método, lá, tipo, lá... É um stream meio doido, né? Tá pau. Você vai ler umas nomes loucos, mas parece que vem ali, não, tô certo, tá saindo direitinho. É isso aí que é gratificante, você consegue tocar. E quando você vê que a música tá saindo, mesmo com uma voz desafinada no meu caso, como é, mas, assim, caramba, tá saindo, tá redondinho, tá bonitinho. Ah, aquilo não tem dinheiro que pague, não. Cara, isso é demais. É a essência da felicidade. Eita! Deu até vontade pra nós aí bater um papo, tocar uma viola e tomar um cafezinho e comer um queijo, uai. Mas não é isso? Cara, isso é muito legal. Porque, assim, essa questão do ritmo é um negócio que pega mesmo muita gente, né? Porque ritmo é uma coisa que, por mais que, vamos pensar assim, dá pra ser exato? Dá. Mas pra ensinar, pra quem tá começando, é uma coisa que se torna muito subjetiva. E quando você coloca só a setinha que é a direção pra fazer, fica meio complicado, né? Tipo, ela não reflete aquilo, você não consegue traduzir só a setinha na rítmica, na levada que tem que ser feita ali naquela... E fica aquela coisa meio assim, e agora? Eu vou pra onde? Tá, é dois pra baixo, dois pra cima e um pra baixo. Mas o que que significa isso? Né? O que que quer dizer isso aí? Porque os acordes se repete sempre. Ali, ó, os acordes se repete. Agora no ritmo, você tem que seguir ali o que tu tá fazendo. E se você se perder aqui, você se perde em tudo. É! Eu acho que o ritmo é o mais difícil, porque se você perder o ritmo, você para. A mão direita para, você não consegue fazer mais. E essa é uma dificuldade, e o pessoal normalmente faz assim, né? Porque, poxa, eu não... tem aquela coisa assim, eu não posso errar. Quem disse que não pode errar? E se errou, ah, não, errei, parei. E fica meio, e agora? O que que eu faço? Só que a música não parou pelo fato de você ter, vamos colocar assim, engastado, sabe? Deu uma travadinha ali, não significa que a música para. Então, esse é um erro que o pessoal comete bastante mesmo. E é bem comum, essa questão do ritmo. É... isso é que é legal, né? Interessante, você falou uma coisa assim, que às vezes tenta replicar o que que eu tentei pela internet ali, tentei fazer e não aconteceu e tal. Falando assim, fui pesquisar algumas coisas no YouTube, você até vê a música, mas... E como é que faz o ritmo? Até dá para repetir, mas e como é que lembra, né? O legal é que, assim, quando você consegue trazer e tangibilizar isso de uma maneira que a pessoa, o aluno vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui, por exemplo, o que que é isso aqui? Dois para baixo, dois para cima e um para baixo. Beleza. Mas o que que isso aqui significa, né? Sai para lá, para porra. É o mesmo, dois para baixo, dois para cima e um para baixo. Para não, sai para lá, para porra. Exatamente. E vai ser para sempre, pode estar onde for, em qualquer música, a gente sente o ritmo, ah, isso aí é tal. E é uma coisa que você não esquece, é uma coisa que você vai levar para a vida. Você pode estar onde tiver ali, que, ó, sai para lá, para porra, ou é chuta pica-pau, ou é outra coisa, mas é isso aí. É o jeito louco ali do violão involucro que faz com que você aprende. E você aprende. É o professor meio doido, né? É, mas é. É, pelo que eu pesquisei, foi o único método que ensina assim. O outro é com setinha, desce a mão, sobe a mão, tu não vê a mão do professor para onde vai, tu fica mais perdido do que quando você entrou. Então, ali não, ali tu presta atenção, tu olha, tu vê, tu ouve, parece que aquilo está martelando na sua cabeça. Bruda na cabeça, né? Exatamente, é uma coisa que significa que você aprende, você não só decora, você aprende mesmo. Que legal. Onde tiver, tu faz ali, ó. Isso, essa foi assim, a criação dessa parte da rítmica, foi uma coisa assim, para você, eu não contei essa história muito bem, né? Até agora, assim, eu uso, uso muito, trabalho bastante em cima disso, mas essa história, ela veio em uma conversa, ensinando para um aluno meu, e ele tinha o quê? Dez anos? Menos de dez anos de idade, era muito novinho. Então, eu precisava fazer de um jeito que ele conseguisse lembrar. Então, foi na simplicidade da explicação para uma criança, que ele trouxe algumas coisas assim, a gente começou a mexer, e aí surgiu esse sai pra lá, tá tu. Sai pra lá, tá tu, sai pra lá, tá tu. E do sai pra lá, tá tu, veio muitos outros, né? E aí vai criando, vai fazendo, vai poder, para poder trazer isso de uma forma que o aluno consegue ouvir e identificar, porque assim, ah, faz aquele ritmo de pop rock, né? Porque esse, o sai pra lá, tá tu, é o ritmo de pop rock, né? Só que nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais. Toda vez que você ouvir isso aqui, ó, parece que tá gritando na cabeça, né? E quem ouvir, vai ouvir, sai pra lá, tá tu. Pois é, sai pra lá, tá tu. Não tem pra outro. A gente tá doutrinando a galera do sai pra lá, tá tu aí, cara. Isso aí, isso é muito legal. Isso, isso tira aquele aspecto da coisa que fica assim, só a setinha que você não sabe o que faz e tangibiliza pra uma frase, a hora que você sai pra lá, tá tu. E automaticamente acaba saindo tudo aquilo que você precisa fazer. Agora eu entro na parte do dom. Do dom? Agora pra ser dom. Porque pra gente aprender violão, não precisa ter dom. Precisa ter força de vontade. Certo. Mas pra ensinar violão, precisa de dom. Ah, que legal. Eu penso que sim. Porque, olha aí, você aí, entre ensinando uma criança, Deus iluminou, você conseguiu criar esse sai pra lá, tá tu. Onde você ensinou criança de zero a cem anos. É. Porque qualquer pessoa que ouvir, ouvir esse sai pra lá, tá tu, vai conseguir fazer. Isso aí não é algo que ficou aí, uma posteridade aí, seja lá. Quem ouvir, quem aprender, vai ser assim. Isso foi uma coisa peculiar, porque assim, é bem interessante que ao mesmo tempo eu tive essa possibilidade, onde eu dei aula por 10 anos no conservatório da faculdade. E como era a faculdade, tinha várias pessoas ali em volta, naquele meio, aqui a faculdade ela fica isolada, é uma faculdade que não é de cidade grande, tá. A cidade é uma cidade pequena e tem toda uma comunidade em volta da faculdade. Então, tem muita gente que mora aos arredores que tem a possibilidade de estar estudando na faculdade. Então, é variado, são variados assim, a idade dos alunos. Então, eu tive a possibilidade, a oportunidade de dar aula pra aluno muito novinho, de 7 anos, de 10 anos, até senhoras, senhores de 60, 70 anos. 70 não. Ela tinha 60 e pouco, 63, por aí. 70 não. Mas, o que eu quero dizer com isso? Uma forma de linguagem, uma adaptação da linguagem que funciona tanto pra uma criança quanto pra um adulto ou uma pessoa de idade, sabe. Basta ter força de vontade, querer e aprender. Simples. Eu acho que a grande sacada tá aí às vezes, sabe. Porque, tô falando disso pra gente, às vezes, prestar atenção e não falar assim, é? Fala, cara, depende de um dom. Não, não depende de um dom. Depende do que você falou, da força de vontade pra poder fazer e a coisa acontecer. Tudo na vida é... Tudo. Uma criança aprende a escrever. Primeiro, a criança aprende letra, letra palito, pra depois aprender a cursiva. É! A gente primeiro aprende o quê? Bater com a mão fechada, só segurando a corda do violão, ó. Pra depois fazer o acorde com a levada, pra depois cantar. É engatinhando, é dando o primeiro passo, pra depois você sair correndo. É uma construção, né? Isso... Uma construção, tijolinho pro tijolinho, dia após dia. Isso é legal. Isso é muito legal. Porque, assim, às vezes, por mais que você fala uma coisa assim, que é dia após dia, é aquela coisa da persistência, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. E a coisa acontece, às vezes, muito mais rápido do que você imagina. Porque tem uma forma diferente ali de a gente pensar em relação a colocar isso em prática. Isso é bem legal.